José Castelo Branco tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos, mas tudo mudou depois de o juiz o ter obrigado a entregar os passaportes. A Maisa José Castelo Branco está impedido de viajar para os Estados Unidos depois de o juiz ter alterado as medidas de coação, visto que foi obrigado a entregar os passaportes por considerar que há risco de fuga. Uma decisão que o socialite não estava, de todo, à espera, tendo ficado de rastos visto que já tinha um plano para conseguir algum dinheiro. A viagem aos Estados Unidos era a última esperança do José. Primeiro, porque ele estava na expectativa de conseguir rever alguns bens, coisas que são dele por direito, e que estão em casa da Betty. Isso poderia dar-lhe alguma folga financeira que ele neste momento não tem, explicou uma fonte à revista TV Guia. Além do mais, o facto de não poder viajar para os Estados Unidos faz com que esteja em risco de perder a cidadania americana. Nos Estados Unidos, a política de imigração é muito restrita. E mesmo quando o OBTE é acento agudo em essa cidadania, como é o caso do José, só te podes ausentar do país por um período de seis meses consecutivos, ou perdes esse estatuto de cidadão residente. O José terá de voltar nos dois próximos meses para não o perder, afirmou. Legenda Adriana Zanotto